A Max Caminhões atropelou as taxas e você leva toda a linha Ford Cargo com taxa zero. Toda a qualidade Ford Acore está ao seu alcance, em condições super especiais. Você nunca viu nada igual. Só na Max Caminhões você leva seu caminhão com taxa zero. É isso mesmo, toda a linha Ford Cargo com taxa zero no financiamento. Aproveite e venha conferir agora mesmo. Obrigado.